Eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1º. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1º, verso 1º. E eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre o cristianismo. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, de uma forma muito pontual. Nesses últimos dias, nós estamos vendo na internet o crescimento, o absurdo crescimento de conflitos, de atritos, de palavras, de disputas, de acusações, de publicações indevidas, de publicações questionáveis, de argumentações, embates, que não acrescentam nada, que não abençoam nada. São artimanhas do inimigo, num universo que é o trono da mente humana, chamado de internet. E as pessoas acreditam mesmo que é nesse universo que eu e você temos a obrigação de publicar, de nos manifestar. Mas esse é o trono da mente humana. Não tem nada assim de muito importante que vai acontecer no trono da mente humana. A menos que o Espírito Santo venha, e não na instância da internet, mas dos relacionamentos pessoais do corpo de Cristo, o Espírito Santo venha e atue. E a obra do Senhor, ela pode até usar a ferramenta da internet, dos meios de comunicação que a internet oferece, mas nunca será nesse universo, cada vez mais manipulado, dominado pelo anticristo, sempre será nos relacionamentos face a face, pessoais, limitados, presenciais do corpo de Cristo. E em meio a todo esse embate que está aí, publicamente exposto, eu e você precisamos entender que isso faz parte de uma artimanha do inimigo para ir raleando, ir menosprezando, ir tirando autoridade, ir desmontando qualquer uma das nossas estruturas, ainda que humanas, que relembrem o cristianismo, que relembrem o reino de Deus. O ponto mais fraco são exatamente as nossas estruturas, e é onde o inimigo vai desmontando. E isso não é um problema, ele vai continuar fazendo isso. E na verdade ele vai desmontar muito mais as nossas estruturas do que qualquer outra coisa que a gente imagina. Ele não vai tocar na igreja do Senhor. E a pergunta é, o cristianismo prevalecerá? Eu preciso, junto com você, entender o que eu estou dizendo com a palavra cristianismo. Se são as nossas estruturas, ou os nossos referenciais, eles não prevalecerão. Quando Jesus morreu, muitos discípulos e muitas pessoas começaram a duvidar. Será que realmente ele era o Cristo? Porque nós pensávamos que ele fosse assumir o trono e governar sobre Israel. Agora ele morreu, morreu crucificado. Pior morte que poderia ter. Condenado e crucificado por Roma. Agora está tudo acabado. Mas na verdade o inimigo pode até desmontar as nossas estruturas imaginárias ou físicas da religião. Mas ele não toca a igreja. Na verdade, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. E a pergunta, o cristianismo permanecerá? Nós podemos responder em relação às nossas estruturas. E a gente não vai ter certeza de nada, porque todos os dias tem embates. Nós mesmos estamos acusando uns aos outros e envergonhando nossas próprias estruturas diante do mundo que precisava estar ouvindo do evangelho, mas está ouvindo das nossas brigas. Esse cristianismo estrutural humano, ele certamente vai sendo cada dia mais derrotado. Mas há um cristianismo que é a essência da vida de Cristo em nós. Que a Bíblia já declara lá no livro de Daniel. O profeta Daniel diz, uma pedra, sem auxílio da mão humana, ela sai lá do alto e ela vem e esmiúça todos os reinos. Essa pedra é o reino de Cristo, o próprio Cristo que prevalecerá por toda a eternidade. E quando você vê tanto conflito contra judeu, tanto conflito contra Jerusalém, tanto conflito contra Israel, isso só vai aumentar, a ponto de chegarmos na palavra profética que se cumprirá, as nações estarão cercando Israel e vão destruir. No Vale do Armagedom haverá uma guerra mundial violenta. O que alguns proclamam, temos que tirar Israel do mapa, isso vai ser tentado de todas as formas, mas a Bíblia continua trazendo discernimento ou revelação do que vai acontecer. A Bíblia relata com clareza que aquele lugar vai se abrir ao meio, o monte Sião se abrirá, uma planície existirá ali naquele lugar, e o trono do Cordeiro descerá do céu, e Jesus se manifestará nas nuvens, se assentará no seu trono, na cidade de Jerusalém. Por isso tanta guerra, por isso estão resgatando tanto ódio, tanta ação contra judeus, não é só por causa do povo, embora isso também seja real, é por causa do lugar onde o Cordeiro, e Satanás sabe que isso está muito perto de acontecer, você descerá e vai estabelecer o seu trono. O cristianismo permanecerá. E aqui, na carta de Pedro, eu e você temos uma série de elementos, são muito poucos, mas o nosso tempo é curto, e não importa querer beber toda a água de uma vez só, a gente vai se nutrindo aos poucos, mas esse texto nos ajuda a entender um pouco sobre o cristianismo. O capítulo 1º de Pedro, verso 1º, diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós estamos trabalhando intensamente para que todos possam estudar na escola de discípulos, se aprofundar na palavra, porque não existe outro caminho, senão nós nos aprofundarmos no que está escrito na palavra. E ao invés de discussões teológicas, nós nos aprofundarmos no conhecimento da verdade bíblica, o que é que Deus disse de forma simples nos seus textos? As cartas dos apóstolos foram deixadas para mim, para você, com qual propósito? Tudo o que eu e você precisamos, tudo o que eu e você perguntamos, questionamos, pedimos a Deus, está respondido no texto sagrado. Tudo. E se eu e você nos aprofundarmos no texto sagrado, o Espírito Santo vai ter maior interesse em nos revelar o que Ele quer comunicar a nós. E se eu e você continuamos lendo, nós vamos descobrindo algumas coisas. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Eu estou lendo, dando ênfase às frases. Você também precisa ler diariamente o texto bíblico, mesmo que não tenha de imediato o entendimento, precisa ler o texto bíblico diariamente, em voz alta, dando ênfase às frases. É possível que isso não aconteça da primeira vez, mas da segunda, da terceira vez que você lê, você já começa a entender, e você começa a ter condição de dar ênfase às frases. Versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E deixa o Espírito Santo trabalhar isso, enquanto você repete o texto sagrado. Só isso já é um início poderosíssimo. Nisso exultais, verso 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que estava neles ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Eu vou distribuir para você esse esboço com todas as minhas anotações. E eu quero desafiar você a ler esse pequeno trecho todos os dias, nesta semana. E pedir ao Espírito Santo, eu quero, enquanto eu leio em voz alta, que o Senhor vá destacando algumas coisas, que o Senhor vá me fazendo pensar em algumas coisas, que o Senhor vá me fazendo entender algumas coisas. eu quero, Senhor. Não é assim, num culto fantástico, com gelo seco, luzes, telões e muito brilho, que eu vou, assim, numa experiência da emoção e, de repente, a minha vida mudou. Não, não. É quando eu mergulhar na palavra. E eu quero ser diligente nisso, Senhor. Eu quero fazer isso. Então, eu quero, durante essa semana, ler, uma vez por dia, pelo menos, uma vez por dia, esse trecho, esses doze versículos, e, quem sabe, ler também esse esboço, porque eu quero entender quais são os tesouros que o Senhor tem nesta pequena parte do trecho do texto e que dizem respeito a uma resposta. O cristianismo prevalecerá? Em meio a tudo que estamos vivendo, Brasil, governo, corrupção, estupidez sem tamanho. Nós nunca experimentamos, como nação, tanta estupidez de líderes como vivemos hoje. Senhor, o que é isso? Como é isso? Será que é só aqui no Brasil o Senhor vai nos dando dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo físico, para que, pela palavra, a gente tenha respostas, não apenas a uma pergunta. O cristianismo permanecerá, mas a uma missão que eu e você, como cristãos, temos nessa terra. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que as questões geopolíticas sempre existiram e afetam os santos também. Lá no primeiro versículo, está escrito assim, Pedro, apóstolo Jesus Cristo aos eleitos que foram forasteiros da dispersão. A palavra dispersão aqui é diáspora. Não é uma palavra muito conhecida para nós brasileiros, mas é muito conhecida para os judeus. A diáspora foi a ação de os judeus terem que sair da sua terra e encontrarem outros lugares, outras nações para viverem. A diáspora é exatamente essa ação de sair da terra e ir para um lugar estrangeiro, para um outro lugar, para um outro território. E o senhor está dizendo através de Pedro, olha, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, haviam crentes tendo que mudar de país. Os crentes em Jesus tiveram que sair de Jerusalém por causa de perseguição e foram se espalhando. E não só naquele contexto específico, mas Israel é uma nação que teve que sair completamente do seu território. e por dois mil anos viveu fora do seu território, sem ter terra. Só em 1948 eles tiveram de volta a posse da terra, foram novamente reconhecidos como nação e começou a vir de todos os lugares da terra os judeus e ocuparem a terra prometida pelo Senhor. Mas, até então, na diáspora, na dispersão, e aqui Pedro diz claramente do ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, são as primeiras cidades que eles começaram a viver porque foram expulsos de Jerusalém e lá no ano 70 Jerusalém foi completamente destruída. Então, eu e você precisamos nos lembrar que em meio aos contextos geopolíticos, aos contextos políticos, sociais, geográficos, o Senhor está agindo. Muita gente hoje precisando mudar de alguma forma, alguns mudando de país, alguns mudando de condição, alguns mudando de emprego, alguns mudando mesmo de cidade, alguns mudando de vários aspectos da realidade pessoal. O Senhor sempre cuidou do seu povo, ainda que tendo que fazer uma mudança, ainda que na diáspora. Segundo, Pedro escreve para discípulos verdadeiros, mesmo que tendo que enfrentar coisas difíceis como a própria diáspora. Eu e você temos que mudar, você mudou hoje de lugar, passa a vida e se deixar vai passar mais 20 anos sentando só no mesmo lugar e se puder você vai pôr o nome lá que você chega assim naquele cantinho, chega na fila, já olha para o irmão que está no seu lugar e assim, aquele olhar fulminante que o irmão fala assim, esse é o lugar dele, eu não, posso tomar o lugar do meu irmão aqui, esse lugar é proibido eu me assentar nesse lugar. Não, não, eu quero mudanças, eu quero mudanças e nas mudanças até mesmo as obrigatórias ou as que eu sou obrigado, eu quero entender que o Senhor vai comigo e até os cristãos verdadeiros também precisam se submeter a algumas mudanças e algumas delas não são boas a priori. por que eu estou tendo que sair do meu lugar de conforto? Por que eu estou eu que estou tendo que mudar? Eu já sei por esse texto que as mudanças que até nos levam a pensar será que o cristianismo vai permanecer? Elas também são governadas pelo Senhor, o Senhor também nos leva bem por elas e elas também são vividas por cristãos verdadeiros. Pedro diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito verdadeiros cristãos eles vivem em santificação do Espírito se eu voltar a pergunta o cristianismo prevalecerá eu posso começar a pensar os cristãos estão vivendo em santificação do Espírito? porque o cristianismo estrutural religioso eclesiástico pode ser que seja abalado o tempo todo nós mesmos estamos abalando a reputação de tudo que sabemos de igreja por conta das nossas tolices lá na internet mas irmão o cristianismo puro vida de Cristo em nós vai continuar permanecendo prevalecendo se houver santificação do meu Espírito eu preciso cuidar disso para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas olha um segredo de vida em meio a diáspora ou a qualquer um dos meus problemas em meio a qualquer coisa que afeta ou que ameaça a vida cristão meu status minha condição agradável boa eu preciso buscar a santificação do Espírito se eu buscar a santificação do Espírito meus pensamentos meus sentimentos eu vou com certeza pelo conhecimento da palavra fazer com que o cristianismo esteja cada vez mais vivo mais poderoso mais presente mais atuante ainda que na diáspora ainda que com toda a confusão do mundo que vivemos hoje eu vou viver isso para obediência e para a aspersão do sangue de Cristo significa eu todos os dias tenho que Senhor passa o teu sangue sobre mim nada depende de eu ser uma pessoa que não peca não se eu pecar o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado terceiro nós vivemos pela fé por uma esperança que é viva o texto diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança há uma esperança que é a esperança de quem acha eu tenho uma esperança de que ele volte eu tenho uma esperança que isso dê certo eu espero que alguém que acha mas há uma esperança de alguém que espera não que acha alguém que espera há uma esperança de alguém que tem informações e essa esperança de alguém que espera é uma esperança viva a minha e a sua esperança precisam ser esperanças vivas a esperança de quem tomara que dê olha eu estou assim você falou com ele para ele passar aqui não eu não falei nada você falou para ele para ele fazer exatamente qual é a sua expectativa não eu não falei com ela mas eu espero que ele faça e aí a pessoa não faz você se frustra e às vezes se frustra porque você não disse olha eu estou aguardando que você venha a minha expectativa é que você reaja desse jeito a minha esperança é que você faça assim 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 oh eu nem imaginei então eu vou fazer agora que eu disse que vou fazer a sua esperança se tornou viva eu estou agora só aguardando porque ele disse que vai fazer é diferente não é uma esperança fantasiosa não é uma esperança morta é uma esperança viva e o senhor diz que cristãos genuínos ainda que na dispersão ainda que no meio de todos os problemas que estamos vivendo hoje eles vão continuar mantendo a esperança a chama acesa a esperança viva eu sei que o senhor vai fazer aquilo que ele disse que vai fazer e porque eu sei o que é que ele disse que vai fazer eu estou apenas aguardando esperando minha esperança é viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo Pedro dá um fundamento não é uma pregação não é aquele pregador que eu gosto na internet porque ele toca minha alma e você ele é um cold ele sabe mexer comigo não, não, nada disso a minha esperança é porque eu sei que o meu redentor vive eu sei que Jesus Cristo ressuscitou e como Paulo diz seria vã minha fé se ele não tivesse ressuscitado eu sei que Jesus Cristo ressuscitou e eu evoco essa verdade Jesus Cristo venceu a morte e nem as portas do inferno prevalecerão contra ele Jesus Cristo venceu Satanás e então eu nele venço também eu sei o que é a ressurreição de Jesus Cristo então eu me levanto eu adoro eu cultuo eu dizimo eu oferto eu creio eu proclamo eu evangelizo eu levanto de novo no meio da luta eu me reergo eu me reanimo eu me encho de paz de graça mesmo que as situações sejam de diáspora esse é o cristianismo que vai permanecer e vai mesmo e se não vai permanecer em você dessa forma hoje é um dia que você vai permanecer em mim ponto 4 que eu quero destacar essa fé genuína nos leva ao descanso grande parte da necessidade de produzir ou publicar alguma opinião na internet é uma estupidez de pessoas que acham que tem que se manifestar inúmeras vezes eu e você temos que descansar leva pro foro correto tudo que é da sua responsabilidade mas não queira ter responsabilidade onde você não tem responsabilidade não queira achar que você vai publicar lá na internet alguma coisa que vai mudar o mundo não não é assim pelo contrário nós vamos é suscitar tanto conflito tanto atrito eu preciso de algo que me leva a um descanso o senhor está no governo de todas as coisas fulano de tal não importa o senhor está no governo de todas as coisas se eu tenho uma instância de autoridade de relacionamento em amor eu posso ir lá e com meu irmão exortar sentar ensinar caminhar junto mas não adianta eu querer sem quem publica alguma coisa eu preciso entrar numa instância de descanso e não estou falando descanso descanso assim deixa pra lá não, não um lugar de governo senhor eu estou orando por fulano de tal eu estou orando pela igreja tal eu estou orando por essa questão eu estou orando pelo presidente eu estou orando pela condição eu estou orando pelo que está acontecendo ali, ali, acolá eu estou em oração eu não estou dizendo ao senhor que estou orando e o senhor olha pra mim eu não estou orando eu só estou dizendo pra mim mesmo eu estou orando e eu estou orando e esse é o lugar de descanso esse é o lugar de governo Porque há salvação para hoje também O versículo 5 diz Sois guardados pelo poder de Deus Ponto final Pode acontecer o que for O avião está caindo O desemprego é real Já estou desempregado A condição é real Eu não sei o que fazer mais Porém, eu estou guardado pelo Senhor Eu estou guardado pelo Senhor Tem uma música que cantamos aí Eu estou guardado pelo Senhor É assim que eu luto minhas guerras Além da canção linda e emotiva Que a gente canta no auditório junto com outros Eu preciso viver essa verdade Eu estou guardado pelo Senhor Então eu entro num lugar de descanso Porque eu estou guardado pelo Senhor E esse lugar de descanso não é só assim Não, deixa Deus fazer o que quiser Não, não, é um lugar de governo Mas eu não ouço o Espírito Santo Se eu estou agitado Se eu estou desesperado Se eu estou querendo fazer acontecer Eu preciso ir para o lugar de culto De louvor, de adoração Santíssimo lugar Eu preciso ouvir a voz dele Eu preciso crer nisso E o texto continua dizendo Mediante a fé Para a salvação Preparada para revelar-se No último tempo Há uma salvação Há uma intervenção específica De Deus Para o Brasil Para a minha vida Para a sua vida Hoje Qualquer que seja Estupidez Que fulano, ciclano Ou beltrano Publicaram na internet Eu posso ir para diante do Senhor E orar e abençoá-lo Porque há uma salvação Preparada para ele E eu como servo do Senhor Como cristão genuíno Discípulo verdadeiro Vou fazer com que o cristianismo Permaneça Prevaleça Mesmo com todo esse contexto Do anticristo Se eu for cheio do Espírito Santo Se eu buscá-lo intensamente Se eu entrar nesse lugar De viva esperança Se eu descansar Se eu crer Tem salvação preparada Para hoje Tem algo que o Senhor Vai me dar essa semana Tem uma palavra do Senhor Para mim nessa semana Tem uma direção do Senhor Nesse assunto Tão difícil para mim Eu estou aflito Eu estou angustiado Eu estou sem esperança Eu estou preocupado Eu estou triste Mas eu vou para um lugar Diante do Senhor Porque tem uma resposta Do Senhor Para mim O Senhor vai falar comigo O Senhor vai me trazer luz Eu vou entender de outra forma Eu vou entender da forma do reino Há uma salvação Preparada para o tempo do fim Quinto ponto A vida de culto Louvor Adoração Dízimos Ofertas Comunhão do corpo Serviço mútuo Evangelização É o nosso chamado Incondicional Se esse cristianismo Que está aí Retratado pelas mídias Ou pelos templos Pelos eventos Pelas estruturas Eclesiásticas Se esse cristianismo Está ruindo Isso não é problema Isso nem é ruim Mas o cristianismo Que brota de dentro de mim Porque Cristo está vivo aqui E me faz ter uma esperança viva Me faz crer e viver o Evangelho Esse só vai crescer Como a luz da aurora Cada dia mais Vai não só permanecer Como vai frutificar Senhor Essa vida de culto De louvor e adoração Dízimos Ofertas Comunhão Do corpo de Cristo Serviço mútuo Evangelização É algo incondicional Para mim Mas hoje de manhã Eu estava assim A chuvinha caindo E foi uma semana Tão difícil Eu não quero lugar nenhum Eu não vou lugar nenhum Eu estou desanimado Não está dando certo Aquela igreja também Eles nunca me ligaram Ninguém se voltou comigo Essas coisas Eu não quero na minha vida Mas não tem tempo Para isso mais Porque há uma salvação Que vem do Senhor O Espírito do Senhor Me enche E se está tudo ruim A minha volta Sou eu que vou ser um canal Para fazer com que todos Comecem a desfrutar De algo bom Vai fluir de mim Há uma salvação Para esse tempo E é de forma incondicional Que eu vou continuar Mesmo na diáspora Cultuando ao Senhor Dizimando ao Senhor Ofertando ao Senhor Amando meus irmãos Pregando o Evangelho Não discutindo teologia Pregando o Evangelho Eu quero isso Para a minha vida Senhor Nisso exultais Verso 6 Diga comigo a palavra Exultais A gente lê aqui Nisso exultais Exultar Nem é uma palavra Muito comum Para a nossa cultura Ah você está exultante Hoje né Quando você fala assim Está exultante hoje Talvez a pessoa Por você O que eu estou exagerando Exultante Toda assim Até dá a ideia De ser uma coisa Assim anormal Mas a palavra Exultar Diz respeito A eu externar Algo incontido Eu deixar fluir Algo que vem além Ou vai além Das minhas próprias Criações Ou forças Algo que foi plantado em mim O fogo do Espírito Santo Ele transborda Então eu me exulto Maria diz Eu me exulto Diante de Deus Meu Salvador Minha alma Engrandece ao Senhor Davi diz Minha alma Louve ao Senhor Bendiga ao Senhor Eu exulto E isso diz respeito A culto Exultar Diz respeito A cultuar Nisso Exultais Nisso Cultuais Nisso o que? Embora no presente Por breve tempo Se necessário Ah Em todas as tribulações Que eu passo Em todas as lutas Ainda que seja Diáspora Ainda que tenha Queimado Jerusalém Ainda que esteja acontecendo O que está acontecendo No Brasil Ainda que esteja acontecendo O que está acontecendo No mundo Ainda que a sociedade Esteja Meu Deus O que está acontecendo Na igreja Ainda que aconteça Qualquer coisa comigo Ainda que eu perca Ainda que a figueira Não dê o seu fruto Ainda que os celeiros Estejam vazios Contudo Eu me alegrarei no Senhor Eu decido Enfrentar esse tempo Daqui para frente Com essa convicção Senhor Eu vou exultar Embora no presente tempo Por breve tempo É breve esse tempo É breve esse tempo Eu vou Se necessário Viver Contra o Estado Por várias provações Eu não tenho que negar Eu não tenho que dizer Não, você não pode sentir nada Eu preciso Eu posso sentir O coração contristado Por tantas provações Eu posso chorar Eu posso levar isso Diante do Senhor Eu posso compartilhar Com os irmãos Eu posso estar enfraquecido Eu posso receber alguém Que diz assim Eu preciso Eu preciso ir do culto Eu preciso estar com meus irmãos Eu preciso receber as pessoas Na minha casa Porque eu preciso de ajuda Eu preciso de outras brasas Que vão me ajudar a esquentar Porque eu não estou bem Porém Acima de todas essas coisas Eu decido incondicionalmente Exultar Cultuar Dizimar Ofertar Cantar Participar Testemunhar Comungar Servir meus irmãos Estudar a palavra Eu decido E quanto mais se aproxima A vinda de Cristo Mais eu e você Crentes genuínos Cristãos verdadeiros Vamos precisar ter Atitudes incondicionais Não importa o que está acontecendo Eu vou cultuar o Senhor Não importa o que está acontecendo Eu vou fazer E alguém vai responder O cristianismo prevalecerá Claro que vai Porque Cristo está vivo Dentro de mim Enquanto eu viver Enquanto eu não for arrebatado Eu vou viver O reino de Cristo Todas as nossas circunstâncias São provas Esquece o diabo Compreenda o que eu estou falando Esquece os problemas Esquece o corrupto Esquece Brasília E eu não estou falando Que deixa para lá Eu estou falando Não segui por isso Que isso não seja O centro da sua vida Das suas preocupações Da sua emoção Ou das suas emoções Todas as circunstâncias São prova Deus do céu A essa altura O Senhor está permitindo Que o Brasil Viva o que nós estamos vendo Eu estou indignado Quer saber de uma coisa? Eu vou embora Não O Senhor está nos permitindo Uma prova O Senhor está permitindo Situações difíceis E não precisa ser As questões políticas nacionais Podem ser questões pessoais Ou familiares Que você nunca compartilhou Com ninguém E deveria compartilhar Pode ser alguma coisa Com um conflito interno Um complexo Uma depressão Não importa Senhor O que o Senhor está permitindo Tem propósito O Senhor está me permitindo Uma prova E por que o Senhor Está me permitindo Passar pela prova? Para que eu seja Provado E pode continuar perguntando Por que o Senhor Está me permitindo Ser provado? Eu vou ficar 20 anos Mergulhado numa prova E só repetindo de ano Repetindo de ano Repetindo de ano O Senhor está me permitindo Ter provas Para que eu seja Aprovado Então é aí Que eu vou mergulhar Mais ainda na tua palavra Na comunhão do Espírito No corpo de Cristo Porque eu quero entender O que eu não entendo O que eu não sei O que eu não conheço Eu quero aprender Os teus preceitos Eu quero aprender A tua palavra Porque eu vou começar A olhar de uma forma diferente As provas Que nós estamos enfrentando Porque agora Eu vou me preparar Porque da próxima vez Eu vou ser Aprovado E o ano que vem Tem prova de novo Não tem problema E no outro ano Tem prova Ai que bom Encerrei o colégio Mas aí tem outra escola Ai encerrei a universidade Mas daqui a pouco Você tem mais Vai ser A vida inteira Eu e você Seremos provados Poxa vida A vida inteira Agora que era Agora eu estou vivendo isso Eu não mereço Eu mereço sim Eu mereço tudo Porque eu sou um pecador Eu sou um pecador A ponto de Jesus Ter que morrer no meu lugar Eu sou terrível Eu sou mais do que você está dizendo Eu sou muito mais do que você está imaginando De terrível Mas um dia O sangue de Jesus Cristo Foi derramado sobre a minha vida Eu nasci de novo E agora você pode até ver Minha natureza carnal e pecaminosa De vez em quando Ou às vezes está vendo muito Mas há um novo homem aqui Há um Cristo Sendo erguido Sendo edificado em mim Eu agora pertenço a Jesus Eu nasci de novo E eu vou viver essa vida Cheia do Espírito Santo Eu quero isso Senhor As nossas circunstâncias São provas Para sermos provados Para sermos aprovados Para conhecermos a Jesus Cristo Isso diz respeito A revelação Palavra rema O verso 7 fala sobre isso Para que uma vez confirmado O valor da vossa fé Qual o valor da minha fé Enquanto está tudo bem Yes O Senhor Oh coisa maravilhosa Mas é quando vem problemas Lutas Atritos Dificuldades Dardos do diabo Para destruir Aí é que eu vou fazer A prova da minha fé Qual o valor da minha fé A minha fé Ela custa Nada Um valorzinho Ela é só pintada de ouro É só blá 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 No primeiro fogo Eu já falo mal do irmão No primeiro fogo Eu já quero mudar de igreja No primeiro foguinho Eu já discuto com a minha família No primeiro probleminha Eu já me afasto No primeiro probleminha Eu já não quero falar mais com ele Com ela Eu sumo Eu vou para um longe Eu vou para longe Não, eu quero saber Qual o valor da minha fé Em quem eu creio Quem eu sou O que é que Cristo escreveu sobre mim A meu respeito Para mim O que é que a palavra do Senhor Deixa claro para mim A meu respeito E que eu só posso viver por fé Eu quero isso para a minha vida Senhor Do qual não vendo Versículo Versículo 8 A quem não havendo visto a mais Desculpa Eu ainda estou lá No versículo 7 Para que uma vez confirmado O valor da vossa fé Qual o valor da fé que você tem Muito mais preciosa Do que ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redunde em louvor Glória e honra Na revelação de Jesus Cristo Eu quero nesse tempo Ser alguém Que verdadeiramente Vive em Cristo Tem Cristo em si Expressa o cristianismo Como a essência da vida de Cristo Não um conjunto Seja de A religião Ou a denominação A, B ou C Seja da linha Pentecostal Da linha tradicional Seja renovado Seja reformado Seja não reformado Não quero saber disso Eu quero saber que Cristo Vive em mim E os seus sinais São visíveis na minha vida Pela operação do seu Espírito No meu caráter E na manifestação Do seu poder Eu quero isso para mim Senhor Eu quero isso Senhor Na minha vida Redundando em louvor Glória e honra Na revelação de Jesus Cristo Sétimo ponto Que eu estou extraindo Desse versículo Desse trecho As expressões de culto Seja o nosso culto Congregacional Seja o nosso culto individual Nos levam A salvação Da alma Existem três salvações Essa é outra mensagem Ontem Hoje E amanhã Jesus é o mesmo Ontem Hoje E amanhã Jesus significa salvação A salvação é a mesma Ontem Hoje E amanhã E dizem respeito A três instâncias Do nosso ser Espírito Corpo E alma Lá no passado No ontem Jesus morreu na cruz E a nossa salvação Foi conquistada Foi paga Foi estabelecida A salvação do nosso Espírito E se eu creio hoje Eu sou instantaneamente Salvo no meu Espírito Nasci De novo Há uma salvação Que ainda vai acontecer Quando eu e você Fomos arrebatados Arrebatados Nosso corpo Será salvo Nós vamos experimentar A salvação Do nosso corpo Teremos um novo corpo Uma nova realidade Física Para viver eternamente Mas no dia a dia No hoje É a nossa alma Que é salva Por isso Paulo Diz Desenvolvei A vossa Salvação Ele está falando Do nosso dia a dia Minha alma Precisa ser salva Todos os dias Porque se eu não cuidar Minha natureza pecaminosa Que está aqui grudada Comigo ainda Paulo diz isso Corpo de morte Fica comigo aqui Até eu subir Para a eternidade Ela fica o tempo todo Querendo descer da cruz E querendo me influenciar Ela usa minha alma Ela usa meus pensamentos Ela usa os dados do inimigo Eu preciso ser salvo da alma Ou salvo na alma Eu preciso que Deus Cuide as minhas emoções Da minha forma de pensar Então a palavra diz que O fim da vossa fé É a salvação Da vossa alma Paulo está falando O Pedro aqui Está falando Sobre o nosso dia a dia Nesse tempo terrível Não só diáspora Como a circunstância geopolítica Específica de uma determinada nação Mas o contexto do anticristo No mundo inteiro Nesse tempo de tribulações De dificuldades Eu quero ter essa convicção Senhor De que o Senhor vai salvar Minha alma todos os dias Olha que movimentos emocionais A gente tem Cada notícia Meu Deus Fizeram isso Meu Deus Decidiram isso Meu Deus Isso é inconstitucional Isso é absurdo Isso é impossível E não precisa ser nada de Brasília Pode ser aqui na vizinhança Meu Deus Meu Deus Esse mundo está perdido Não importa o quanto Eu e você somos abalados Todos os dias Por qualquer notícia Ou qualquer contexto Eu e você Podemos ir para diante do Senhor Senhor Eu estou firmado Na tua palavra O Senhor vem novamente Salva minhas emoções Salva meus pensamentos Salva minhas decisões O Senhor todos os dias Me salva Eu estou desenvolvendo A minha salvação Em Cristo Jesus Que diz respeito A minha alma Eu quero isso Senhor Aqueles irmãos lá Em aflições Por causa da diáspora Os primeiros anos Dos cristãos em Jerusalém Ou em qualquer outra circunstância Também chamada diáspora Renovavam a fé No Senhor Estudando a palavra Estudando as cartas Dos apóstolos Cultuando intensamente Ao Senhor E aí a pergunta é O cristianismo vai prevalecer? Eu e você Podemos responder Da forma mais natural possível Depende se eu vou Permanecer No Senhor Se eu permanecer No Senhor Através de mim Também O cristianismo Vai prevalecer Eu cultuo ao Senhor Eu sirvo meu irmão Eu decidi Organizar minha agenda Para que eu tenha tempo Para que eu tenha compromisso Para que eu participe Para que eu me encha Para que eu dê Para que eu contribua Para que eu cresça Para que eu enfrente os desafios Para que eu coloque mudanças na minha vida Que precisam ser colocadas E só eu posso colocar Eu decido cultuar ao Senhor De forma incondicional E por último Tribulações Desafios Problemas São realidades de todo Todo mundo Descanso e culto São realidades Só de quem Crê De quem verdadeiramente Nasceu de novo Você não se engane As pessoas mais ricas À sua volta Estão vivendo situações Terríveis Que nunca vão contar Para você Pelo contrário O que você assiste No Instagram delas É sempre tudo maravilhoso Estão enfrentando Em todo o mundo Todos os mesmos Problemas Todos os mesmos Problemas Para você ser muito Pontual Focar bem Eu que estou pregando Aqui para você Dessa forma Você não tem noção Nos desafios Que eu tenho aqui Dentro comigo Que se expostos Levariam minha reputação Lá para o brejo Lá para o fundo Para a sarjeta Porque eu sou Um miserável Pecador Todo mundo Está vivendo A mesma realidade De absoluta Dependência De Deus Mas nem todo mundo Vai tomar as atitudes Que eu e você Podemos tomar Eu vou para Cristo Eu vou para o Senhor Eu vou para o lugar do trono Eu vou para diante dele Eu vou buscar o Senhor Eu vou priorizar o Senhor Eu abro mão Eu corto na minha carne Eu pago o preço Eu levo o prejuízo Mas eu vou viver Cheio do Senhor Os desafios São os mesmos Mas o viver a realidade De Cristo É só para aquele Que tomou uma atitude Tomou uma decisão O versículo 10 diz Foi a respeito Desta salvação Que os profetas Indagaram e inquiriram Meu Deus Os profetas No antigo testamento Fizeram coisas Em meu favor É isso mesmo Os quais profetizaram Acerca da graça A vós outros Destinada E investigaram Investigaram atentamente Olha o nível De detalhamento Que o Senhor Dá da palavra Da revelação Os profetas No antigo testamento Investigaram Detalhadamente Questionaram Conversaram Perguntaram Ouviram o Senhor Publicaram Inquiriram Indagaram a respeito Daquilo que ia acontecer Conosco hoje Qual a ocasião Ou quais as circunstâncias Oportunas Indicadas pelo Espírito De Cristo Que estava neles Ao dar de antemão Testemunho Sobre os sofrimentos Referentes a Cristo E sobre as glórias Que os seguiriam Versículo 12 A eles foi revelado Que não para si mesmos Mas para vós outros Ministravam as coisas Que agora Vos foram anunciadas Por aqueles Que pelo Espírito Santo Enviado do céu Vos pregaram o evangelho As coisas essas Que anjos Anelam perscrutar Só para você entender Um ponto aqui específico Olha Aqueles profetas Homens cheios De Deus Homens tementes a Deus Nós nunca vamos saber O que eles viviam Na realidade Porque o contexto social O contexto intelectual O contexto geográfico Todos os contextos da vida Eram coisas completamente diferentes Que a gente vive hoje E a gente não consegue nem imaginar Como é que aqueles homens Viviam Como era a realidade de vida Daquele povo Mas eles Com todas as lutas Com todas as dificuldades Que a gente pode ler Nos textos bíblicos Viviam coisas tão difíceis Ou podemos estudar na história Eles tinham que lutar Contra animais Eles tinham que lutar Contra o esgoto que não existia Eles tinham que lutar Contra enfermidades Que não tinha cura Quanta coisa eles não tinham E nós temos hoje Eles viviam lutas difíceis Coisas muito difíceis Sem falar das coisas espirituais Jeremias Como é que ele era perseguido Elias Como é que ele era perseguido Como profeta de Deus Meu Deus Que coisas difíceis Eles viviam Mas sem ver Abraão Sem ver o cumprimento Da promessa Eles continuavam firmes Eles continuavam anunciando Eles continuavam escrevendo Eles continuavam sabendo Lá na frente Vai ter gente Que vai receber dessa graça Lá na frente Vai ter gente Que vai desfrutar Da benção do Senhor Então eu continuo firme Eu permaneço Mesmo que a minha realidade Não esteja lá Como eu queria E assim eu e você Podemos hoje Mesmo que o mundo Não esteja como eu e você Queríamos Mesmo que o nosso mundo Pessoal não esteja Do mesmo jeito Que a gente queria E sonhava Eu e você Vamos continuar Presentes Firmes Firmes diante do Senhor Fieis ao Senhor Eu vou continuar Me enchendo do Senhor E proclamando o Evangelho E vivendo o Evangelho Alguém lá na frente Vai olhar para trás E vai ver assim Eles não viveram tudo O que nós estamos vivendo Mas eles creram Eles ficaram firmes E é assim que o cristianismo Vai prevalecer O texto que eu li Versículo 12 Os anjos queriam isso O que é Que nós estamos vivendo E temos oportunidade Que os anjos Entre aspas Invejam E eu não estou dando valor Eu não estou vendo Eu sou um cristão Senhor Eu sou uma pessoa De Cristo Eu nasci de novo O cristianismo Vai permanecer Porque eu como discípulo Vou me tornar Cada dia mais semelhante A Jesus A Bíblia A palavra do Senhor Será Meu alimento principal E a palavra do Senhor Diz que o Senhor Vai se assentar no trono Em Jerusalém Então eu começo a ver Todo o contexto Sócio-econômico Político Geográfico Todas as brigas Todas as questões políticas Do mundo Todas as coisas relacionadas A Israel Eu começo a ver Com outra lente É porque está se aproximando O dia em que Jesus Imagina o diabo Imagina como ele está Ele sabe Que está se aproximando O dia em que Jesus Vai descer Em Jerusalém Naquele monte E vai estabelecer O seu trono E o Senhor Vai arrebatar a igreja E juntos Nós vamos reinar Para sempre O que é que acontece Com as minhas lutas pessoais Com as minhas diásporas Com os meus problemas Com as minhas preocupações Com as nossas discussões teológicas Diante dessa realidade O que é que eu posso fazer Para tirar os olhos Das realidades mínimas Ridículas A minha volta E colocar os olhos Nas realidades Que Deus declarou Em sua palavra Eu quero isso Para mim Senhor Nesse tempo Em que o anticristo Vai só ampliando O seu governo O seu império Eu quero cada dia Mais ser cheio Do Espírito Santo Porque há uma salvação Preparada para esse tempo Eu quero ser um cristão Verdadeiro Senhor Tudo que as escrituras Já afirmaram Se cumpriu O restinho que falta Para se cumprir Vai se cumprir Não espere outra coisa A luta A pressão sobre Israel Vai aumentar Até que a gente chegue Lá no Armagedon Uma guerra em que Todas as nações do mundo Estarão unidas Contra Israel Creia nisso É isso que a Bíblia diz Eu é que preciso Me preparar Para esse contexto Segundo Cristo Vivendo em mim Eu preciso disso Jesus virá Jesus está perto De chegar Ele virá nas nuvens Ele vai arrebatar A sua igreja E não interessa O que você crê Escatologicamente Se é pré Se é pós Isso não importa Importa que Jesus Vai descer nas nuvens A igreja vai ser arrebatada E se é agora Ou se é amanhã Ou se é daqui a 100 anos Eu quero estar pronto Eu quero ser um cristão Que vai reconhecer Jesus Cristo E eu quero que ele me reconheça Como seu discípulo E eu quero subir com Cristo Eu quero sentar com ele O Senhor virá Os cristãos serão arrebatados O reino eterno de Cristo Prevalecerá na terra E enquanto a igreja Estiver aqui Enquanto eu estiver aqui O cristianismo Estará firme Sólido E frutífero Na minha vida Eu sou um cristão E eu pergunto a você Você é um cristão O que é que garante Que você é um cristão O que é que eu e você Precisamos fazer A respeito do evangelho A respeito da palavra O que é que eu e você Precisamos fazer A respeito de edificar Altares ao Senhor No domingo aqui Ou em casa E todos os dias O que é que eu e você Precisamos confessar Confessar a Deus E confessar uns aos outros O que é que eu e você Precisamos perdoar Eu carrego um assunto Lá em casa Na família Ou no trabalho Ou um chefe Ou coisa E aqui o negócio O que é que eu preciso Perdoar O que é que eu preciso Ser perdoado Eu não vou dizer Eu preciso pedir perdão Eu quero ser Simplesmente rendido A cruz Com a espaço simples Da meditação Da palavra A rendição Discipulado Entrega Culto Eu e você Precisamos tomar Hoje Eu queria que você Ovisse essa palavra E não precise se preocupar Você vai receber Esse esboço O ato de meditar Na palavra Com diligente leitura Do texto sagrado Nos leva A impressionantes vitórias Que tanto necessitamos E muitas vezes Pedimos em aflição De alma Nós experimentaremos Entendimento E encarnação Da verdade Nós cresceremos Em autoridade Feche os teus olhos Se você pode se colocar De pé Coloque-se de pé Mas feche os teus olhos vigente e teus olhos Obrigado.